Centenas de pessoas protestaram em Barcelona nesta sexta-feira contra a presença do rei Felipe VI na cidade. Os manifestantes foram barrados por um forte aparato de segurança que cercou a região por conta da visita do monarca e do presidente do governo espanhol, Pedro Sanches. Ambos líderes estão na Cataluña para a entrega de prêmios no evento Barcelona New Economy Week. As demonstrações de repúdio ao rei espanhol começaram na tarde da quinta-feira, quando dezenas de independentistas queimaram fotos com a sua imagem em diferentes municípios da Cataluña, onde parte da população pede a independência da região autônoma.